Você sabia que é possível ouvir uma rádio FM da África, aqui no Brasil, com um simples rádio portátil? Hoje eu vou te mostrar como isso acontece com escutas incríveis de DXistas pelo Brasil e dicas pra você tentar isso em casa. Fique comigo! Aprender a diferenciar entre o malo, o bom, o desonesto e o... DX é a arte de ouvir rádios distante, um hobby que muita gente pratica ao redor do mundo. D de distância e X de incógnita. Você sabia que ao escutar uma rádio FM da sua região pode não estar recebendo o sinal original da emissora? Como assim? É, existem técnicas que as emissoras utilizam para ampliar a recepção em regiões que o sinal não chega com a intensidade adequada. O vir rádio é uma das atividades que o brasileiro mais faz, seja no smartphone, no carro, no computador, YouTube e, é claro, no rádio tradicional. A voz do último Globo CBN tem jogo! Vou começar pelas escutas realizadas pelo Adriano, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele ouviu FM's do Chile pela propagação F. A antena do Adriano está em um dos pontos mais altos do Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Essa foi a escuta do PY9001SWL, o Adriano. Aí na tela está o endereço do canal do Adriano para você acessar e ver outras escutas. Agora, se você pensa que é preciso ter uma antena grande, em grandes altitudes, para ouvir rádio em grandes distâncias, dê uma olhada nessa escuta que o Roberto fez em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, com uma antena telescópica, recebendo o sinal da Redentora FM de San Juan, em Porto Rico. Uma bela escuta acima de 5 mil quilômetros. E essa qualidade de sinal acontece geralmente quando a propagação está fechando. Então o sinal fica mais estável, fica lindo, limpinho, bonito. Para ouvir outras escutas do Roberto, acesse o canal RB Vintage. No Paraná, o Luiz Cavaleiro, na cidade de Andirá, pela propagação F, ouviu a Rádio Jornal de Recife. No Paraná, o Luiz Cavaleiro, na cidade de Andirá, pela propagação F, ouviu a Rádio Jornal de Recife. No Paraná, o Luiz Cavaleiro, na cidade de Andirá, pela propagação F, ouviu a Rádio Jornal de Recife. Na data D-808. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link de vários rádios top, que vão ajudar você a fazer escutas como estas, inclusive o D-808. E aqui na tela tem o link do canal do YouTube do Luiz Cavaleiro. Vamos para o Ceará, na cidade de Sobral. O Jorge, veterano nas escutas de propagação F, recebeu pela primeira vez uma emissora da Bolívia. Vamos escutar. A 4 é Rádio Comércio. Nós somos... Foi a escuta do Jorge com a Rádio Comércio de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Para ouvir outras escutas feitas pelo Jorge, acesse o canal dele no YouTube, rádio-dx6876. Sempre entre 7 e 11 da noite, você pode escutar emissoras através da propagação F ou TEP. Lembrando que para você ouvir sinais de TEP, é necessário estar no sul ou sudeste. Aqui no sul, é possível ouvir TEP e AF. Se você não sabe o porquê, assista esse vídeo e entenda como funciona a propagação no FM. Agora uma super escuta. O Roco, que é o dxista mais ativo no Rio de Janeiro, fez uma expedição dx com seu amigo que veio da Itália, exclusivamente para realizar escutas no litoral nordestino, mais especificamente em Pernambuco. Conseguiram vários sinais da África pela propagação F. E eu destaco o sinal da Eco 89.7 de Lagos, na Nigéria. E eu destaco o sinal da Eco 89.7 de Lagos, na Nigéria. Será que esse sinal é da Nigéria mesmo? Vamos escutar a gravação por streaming da Rádio Eco? O sinal da Eco 89.7 de Lagos, na Nigéria. O sinal da Eco 89.7 de Lagos, na Nigéria. O sinal da Eco 89.7 de Lagos, na Nigéria. É, a vinheta deixa claro. A recepção do sinal é da emissora. Parabéns ao Roco pelo registro. E eu, fiz boas escutas em fevereiro? Sim, mas eu não vou destacar nenhuma escuta acima de 500 quilômetros, como o sinal da Rádio Difusora 97.9 de São José do Pardo, em São Paulo. Mas de uma emissora muito perto de mim, apenas 120 quilômetros. A Eldorado de Criciúma 98.5, que está atrás de um paredão. Dificilmente eu recebo sinais de Criciúma, mas graças aos fenômenos climáticos, o sinal do FM contornou as montanhas e chegou aqui por 15 minutos. O Gabriel está aí processando a ligação. Enquanto isso, eu vou registrando aqui alguns pedidos. A Vilma Bússor, Bressando, Vilmaina, ela ligou hoje de manhã aqui para o programa, disse que a dona Irene, a dona Irene, está fazendo 104 anos lá em Tubarão. 104 anos ela está fazendo lá em Tubarão. Um abraço, um beijo do coração da dona Irene. Está fortinha ainda, né? As escutas mais prazerosas são as mais difíceis de realizar, não é verdade? Mas antes de trazer outras informações do mundo do rádio, dá uma olhada nesta caneca. DX FM Rádio, essa é a marca do canal. Se você gostou, coloque aqui embaixo nos comentários que em breve essa e outras novidades vão estar na loja do canal. Sim, vai ter uma loja do canal com várias coisas legais e exclusivas. Mas pra que eu coloque em produção, eu preciso saber se você gostou. Vou deixar uma enquete lá na comunidade e em breve eu vou fazer uma live trazendo todas as novidades desta nova fase do canal em 2025. E eu conto, é claro, com a sua colaboração. Você já ouviu falar em transmissores complementares? Como vivem? Onde estão? Para que servem? Saiba tudo agora! Você já tentou ouvir sua rádio FM favorita e só pegou estática? Isso acontece porque o sinal nem sempre chega em todos os cantos. Mas existe uma solução. Os transmissores complementares. Hoje eu vou mostrar como eles levam o FM onde a torre principal não alcança. Transmissores complementares são como ajudantes da estação de rádio. Eles captam o sinal principal, tipo 98.5, e o retransmitem através de áreas difíceis, como vales, bairros, cheios de prédios. São equipamentos de baixa potência, ou geralmente deveriam ser, que preenchem essas sombras, garantindo que seu rádio portátil, ou rádio do carro, funcione onde o sinal normal não chega. Como eles fazem isso? Bom, primeiro uma antena pega o sinal original da estação, depois o transmissor processa esse sinal, amplifica o áudio e envia de volta ao ar. Na mesma frequência, tudo sincronizado, pra não ter eco ou interferências. É quase como mágica, o som sai do transmissor principal, passa pelo complementar e chega direitinho no seu rádio, mesmo estando a quilômetros de distância. Imagine uma rádio em São Paulo, 98.5, Metropolitana FM. O sinal não chega em um dos bairros, que fica entre morros. Um transmissor complementar é instalado ali perto, capta o sinal principal, amplifica e transmite. Pronto, os moradores ouvem tudo cristalino, como se estivessem no centro da cidade. É o poder do FM chegando onde o 5G nem sonha. Agora eu vou revelar pra você algumas rádios FM que usam transmissores complementares. Há alguns meses eu recebi o sinal da rádio Street FM 103.7 de Cubatão. Então, eu percebi um sinal estranho, como se existisse um eco. É importante que o sinal esteja sincronizado pra não dar isso que vocês vão ver agora. Vai mandando o seu áudio pelo 1197599137. E eu vou lançar uma perguntinha pra vocês. Nesse final de semana aí, final de semana chega, quem que manda, né? Onde nós vamos ali, igual casal? Quem que manda? Ah, vamos fazer o quê? Quem que comanda essa decisão? A mulher ou o homem? Manda pra mim no 1197599137. Ou também, né? Quem do casal aí que comanda? Fala pra mim. Você, no seu caso. Quem que comanda ali? Tem que dar o veredito. Onde vai? Essa FM opera com dois transmissores auxiliares, mas o principal. O principal e o que está em Mauá estão acima de 100 kW. E o que está em Paranapiacaba, acho que é isso, né? Paranapiacaba, nome difícil. Com 33 kW. Mas, eu tenho que fazer um comentário bem estranho aqui. Porque uma rádio que tem um contorno protegido, que é de Cubatão, tem um transmissor dentro de São Paulo? É meio estranho aí que um transmissor auxiliar tenha mais de 100 kW. Mas, está aprovado pela Anatel. Então, está aprovado. Aqui em Santa Catarina, tem a Jovem Pan de Itajaí, com um transmissor auxiliar em Balneário Camboriú. A ex-rádio Mix 91.3 de Tijucas, com um transmissor auxiliar de 5 kW no Morro da Cruz, em Florianópolis. Essa emissora que, em breve, estará afiliada à Rádio Alfa FM. A Sintonia FM de Ituporanga tem dois complementares e o principal não fica no centro da cidade, junto ao estúdio. No centro, tem um auxiliar. E na cidade vizinha, em Rio do Sul, tem outro auxiliar, ambos de 2 kW ERP. O principal trabalha com 7 kW ERP. E a Nostalgia FM, aqui de Rancho Queimado, que migrou sua antena para Florianópolis, com 83 kW ERP, vai manter a torre daqui. Pediu autorização na Anatel para um transmissor complementar de 1 kW. Assim, as missoras conseguem cobrir uma área interessante, mantendo a qualidade do sinal. Agora me conta, você sabia dessa possibilidade que as rádios possuem de adicionar transmissores complementares? E a caneca do canal? Você gostou? Eu quero saber a sua opinião. Aqui tem um vídeo bem legal falando do rádio. Clique e assista. Compartilhe. Fui!